Fala pessoal, fim de papo aqui no Mineirão, o Atlético perdeu mais uma vez, dessa vez para o Palmeiras na Libertadores. Nono jogo de Filipão no comando do Atlético e até agora nenhuma vitória. Bom, o Atlético não conseguiu repetir o que vinha apresentando no jogo com o Grêmio, com o Flamengo, que era um crescimento. Contra o Palmeiras, dessa vez não foi a mesma coisa. De um lado tinha o time do Palmeiras, um time organizado, um time que soube controlar o jogo, soube ser intenso quando precisava, fez um gol e teve o controle da partida. O Atlético tentou, mas foi um time que não conseguiu encaixar, sequer um contra-ataque. O Everton, goleiro do Palmeiras, hoje não trabalhou. O Atlético criou muito pouco, tinha um espaço no meio de campo e o Atlético também numa transição muito vagarosa. O time do Atlético puxava os contra-ataques, como aconteceu no primeiro tempo, principalmente com o Paulinho e Pavon. Quando eles chegavam na área não tinha ninguém, o time do Atlético não tinha uma transição rápida. Faltou criatividade. As mudanças do Filipão não surtiram efeito. Pedrinho tentou o Mariano, tentou o Allan Kardec, o Iorra, mas a coisa não mudou e não melhorou. E depois na coletiva o Filipão perdeu a paciência com a imprensa quando foi questionado. Ele tem que ser questionado. Não é normal. O Atlético está 10 jogos sem vencer. A última vez que aconteceu isso foi em 1992, ficar 10 jogos sem vencer. Tem que ser cobrado. Mas perdeu a paciência, ficou bravo, irônico em alguns momentos. Até o Hulk, que costuma falar com a imprensa, hoje passou por aqui, esperamos ele. Foi o último a deixar aqui o Mineirão e pediu desculpas e disse Não, eu não quero falar. Eu não quero ser repetitivo. Pois bem, repetitivo está sendo o Atlético nessa temporada. Frustrando mais uma vez seu torcedor. Repetitivo tem sido o futebol do Atlético e o desempenho do time desde o Filipão. Com o Cudê também não estava tão bem. Mas o Cudê largou o Atlético na quarta colocação do Brasileiro. Mais repetitivo está sendo esse futebol do Atlético apresentado com o Filipão. Com todo respeito, Filipão, me desculpe. Mas a gente vê ainda um time bem longe do que se espera com esse elenco, com esse investimento. Será que o Filipão vai ter força para reverter isso? Pois bem, tem o São Paulo agora, pelo Brasileiro em São Paulo. E depois o Palmeiras, pela Libertadores também em São Paulo. Dois jogos fora de casa, dois jogos muito difíceis. E a esperança do torcedor atleticano está cada vez menor. Porque o futebol apresentado hoje, se repetisse o futebol lá em São Paulo e o Palmeiras repetisse o futebol, o Atlético não só perde o jogo, como pode ser até goleado. É um perigo, é um risco. Mas, como todo atleticano tem esperança, vamos acreditar que as coisas podem mudar na semana que vem. Mas, sinceramente, ficou muito difícil para o Galo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.